Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jamile Caroso, nutricionista da Escola Sesc em Sergipe e hoje eu estou aqui de volta para mostrar para vocês o passo a passo de como plantar em casa com as crianças. Nós fizemos um primeiro vídeo onde eu falei algumas dicas sobre como plantar em casa com as crianças e hoje eu vou mostrar o passo a passo de como fazer isso. Então se ficou com alguma dúvida vai lá no primeiro vídeo dá uma olhada e hoje nós vamos aprender de fato a plantar em casa com as crianças. Então nós vamos precisar de água, terra adobada, argila expandida, materiais que se adequem às mãos da criança para plantar, uma lata e semente de coentro. Então vamos lá. O material escolhido, o recipiente que nós escolhemos para hoje foi a lata. Então essa lata foi decorada junto com uma criança e aí nós fizemos alguns furinhos no fundo da lata que serve para facilitar a drenagem do processo. Então nós vamos fazer o seguinte, para começar a plantar nós vamos preencher um terço da lata com argila expandida, que é essa daqui e depois vamos preencher com a terra. Lembrando que a terra ela precisa ser adubada, se ela não for adubada precisa comprar adubo para misturar a essa terra. Então vamos lá. Esses materiais que nós vamos usar são materiais pequenos, então eles se adequam bem às mãos da criança. Vamos utilizar para colocar argila expandida na lata. Lembrando que esse processo você pode fazer junto com a criança, ela pode fazer sozinha, só que com a sua ajuda. Isso vai ajudar para que ela faça parte do processo. Então a argila expandida é importante porque ela vai facilitar essa drenagem da água, o escoamento. Depois que a gente preenche mais ou menos um terço da lata com a argila, a gente vai agora colocar a terra. Essa terra que eu tenho aqui, ela já é uma terra adubada. Então vocês podem também observar na hora que for comprar a cor da terra, porque quanto mais escura, significa que ela tem maior teor de matéria orgânica. E isso significa que ela é mais fértil. Então a gente vai ter que se atentar também à qualidade desse solo que a gente está colocando aqui. Lembrando que se for um solo de cor mais clara, precisa acrescentar o adubo na terra. Então quando eu encher a minha lata com terra, eu vou deixar um espaçozinho para colocar as sementes. Vou botar um pouco mais. Outra coisa também é que você pode perguntar à criança o que ela quer plantar. Então pede para ela escolher alguma semente que ela prefira mais. Se não for semente, pode ser muda também, mas hoje a gente vai usar a semente. Isso também envolve ela no processo, a escolha do que ela quer plantar. Então coloquei aqui a minha terra, agora eu vou colocar as sementes de coentro para plantar. Lembrando que quando eu for colocar as sementes, as sementes precisam estar no centro do vaso e elas têm que ser separadas, para que a planta possa ter espaço para crescer. Então eu vou colocar aqui um pouco de semente e vou cobrir com um pouco mais de terra. Lembrando que essa camada de terra deve ser bem fina. De modo que cubra a semente que eu coloquei. Depois que eu finalizar, aí eu pego um pouco de água, que eu trouxe aqui um borrifador, porque essa quantidade de água que a gente vai colocar inicialmente é bem pouca, só para que a terra fique úmida. Então eu irriguei ela e agora eu vou levar ela para um local que tenha sol, que foi uma das dicas que eu falei no outro vídeo. Então a gente leva para um local que tenha sol e vai passar a irrigar de duas a três vezes por dia, nessa quantidade que eu mostrei. E depois que a planta brotar, a gente passa a regar uma vez por dia. É isso, espero que vocês tenham gostado e aproveitado essas dicas. Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau.